Pelo segundo ano consecutivo, a Igreja Batista da Paz do Jardim Universidade realizou a sua festa em comemoração ao Dia das Crianças. Dezenas de baixinhos da igreja e da comunidade local tiveram um dia muito especial. Brincadeiras, louvores, cachorro quente, refrigerante e muitos sorrisos. Assim, foi o 12 de outubro por aqui. Devido ao forte calor, algumas atividades foram realizadas dentro do tempo. Inclusive, a entrega de presentes, doadas gentilmente pelos amigos Bidiola e pelo engenheiro Rodolfo. Um agradecimento muito especial a todos que ajudaram para que este momento acontecesse. Destaque para os comerciantes do bairro, que não mediram esforços em ajudar as crianças. Para 2015, a festa promete ser maior ainda. Parabéns a todas as crianças pela passagem do dia 12 de outubro. Parabéns a todas as crianças pela passagem do dia 12 de outubro.